Seguinte, bom dia para quem não ouvi na outra aula, acho que é a Ana, deixa eu ver aqui, só a Ana, bom dia Ana, depois você precisa entrar num grupo, eu não sei se você estava na aula de, na primeira aula, mas você precisa entrar num grupo para o trabalho que vai ser feito, mas qualquer coisa eu explico depois para vocês, se der tempo, deixa eu pôr o Nicolas aqui, que o Nicolas não pode ficar de fora, o cara é um monstro, o Nicolas está aí, opa, Nicolas, vamos lá, beleza, seguinte, na aula passada a gente começou a falar sobre o período da filosofia no século XIX e tem uma grande influência do romantismo, que é uma filosofia que vai se desenvolver predominantemente na Alemanha, onde o romantismo também teve uma força muito grande e o romantismo e a ideia de espírito do lugar e espírito do tempo, que são características do romantismo e quando a gente fala de espírito, a gente não está falando de espírito de fantasma, mas sim de, de o, do ambiente, né, o ambiente da época, se a razão da época, cada época tem uma razão, tem um ambiente, tem um jeito, por exemplo, como eu falei na aula passada, o espírito do terceiro ano, do terceiro A, deixa eu abrir aqui para a galera, o espírito é o jeito que a sala tem, cada sala tem o seu espírito, cada época tem um espírito, cada país tem esse espírito, essa ideia de espírito da época é muito usada no romantismo e os filósofos alemães, que claro, como eu sempre digo para vocês, a filosofia, ela sim é influenciada pelo tempo e por isso que eu também gosto de falar que qualquer leitura que você fizer, você tem que fazer a luz do tempo daquela leitura, até textos bíblicos, qualquer coisa que você vai ler, você não pode trazer aquele contexto totalmente para o seu tempo, porque a pessoa que escreveu naquela época, ela foi influenciada pelo ambiente, pelo contexto histórico social em que a pessoa viveu, então, quiçá, até o conceito econômico, o contexto econômico. Muito bem, a gente falou de Fichte, de Schilling, desse desenvolvimento da ideia dialética e de espírito e aí a gente encerrou falando de Hegel, Hegel é um filósofo também alemão que vai dar muita ênfase para o conceito de dialética e em que aspecto ele usa o conceito de dialética? Primeiro para falar do conhecimento humano, ele fala que o homem, para conhecer alguma coisa, ele passa por um processo dialético. Como seria esse processo? Tem a caneta, a caneta é o objeto imediato, o que é imediato? Sem mediação nenhuma, ela existe. Aí tem o Ibsen, que é o sujeito do conhecimento. O Ibsen pega essa caneta e joga essa caneta no cérebro dele. O que que sai disso? O ente caneta na minha cabeça, a abstração. Percebe que nesse processo tem o que? Tese, o objeto. Antítese, a minha cabeça. Esse objeto agora na minha cabeça é a síntese do objeto. Então, Hegel vai explicar como se dá o processo de conhecimento humano a partir de um processo dialético. Ponto. Aí ele vai usar também esse conceito de dialética para falar da história. Por quê? Ele entende que a história humana é um processo dialético. A história tem um processo dialético. Já expliquei isso, então eu vou falar bem rápido, tá? Para ele, existe um espírito absoluto, que aí entra essa parada do espírito, né? Que é uma razão absoluta, que comanda esse processo dialético. Ele, em nenhum momento, ele vai chamar isso de Deus, mas isso fica muito implícito, porque os filósofos alemães, desde Kant, né? Tem essa raiz da ideia de Deus, né? Porque a maioria deles era protestante. Não protestante, assim, radical, mas era protestante. Então, imagina, o movimento é uma razão absoluta, uma tese, cada época apresenta uma tese, que é refutada por antítese de uma outra época, esse confronto dialético gera uma síntese. Então, toda a história da humanidade é um processo dialético. Tese, antítese, síntese. A síntese vira uma tese, vem uma antítese, síntese. Tese, antítese, e vai. E quem comanda esse processo, quem administra, é essa razão absoluta. E a busca é sempre pela verdade. Então, o que é interessante em Hegel? Pra Hegel, o homem não muda o mundo. O homem faz parte de um processo dialético. Pô, cara, assim, eu comecei esse ano, entrei como aluno especial no mestrado de, lá na UFA BC. Só que eu parei, né? Porque veio essa pandemia e tal. E eu não tava entendendo nada também, que é muito difícil. Hegel é muito difícil. Ele escreveu A Ciência da Lógica, que é um livro dessa lapa. Escreveu uma série de livros só falando sobre como o homem alcança o conhecimento. E ele é muito difícil de ser lido, mas ele é um filósofo que mudou a maneira de se estudar o conhecimento. Sendo assim, ele revolucionou o pensamento alemão filosófico depois dele. E no começo do século XIX, surge um filósofo, pensador, sociólogo, chamado Karl Marx, que lê Hegel e se interessa muito por essa ideia de movimento dialético da história. Só que ele rejeita, como a maioria dos filósofos faz, ele rejeita esse idealismo de Hegel. Essa ideia de que existe um espírito que comanda todas as coisas, ou seja, uma ideia meio de Deus, que Karl Marx não adota muito, não concorda muito. Porque ele é um filósofo essencialmente materialista. Tanto é que é dele aquela frase que diz que os filósofos interpretaram o mundo e agora a função deles é modificar o mundo. Karl Marx entendia que o papel da filosofia e o papel de todo conhecimento é mudar o mundo. prático. E ele entende que o homem é resultado da vida real. Pra ele, o homem é sempre produto do que ele produz e da onde ele vive. Nunca você vai escrever nada ou produzir nada que não tenha a interferência de... Da onde você vive. Tanto é assim, gente, que é muito louco, assim. Porque se você pensar, pega a Bíblia, que é muito um livro que está no consciente de todas as pessoas. Até quem não conhece, cita. Se você pegar os evangelhos, toda alusão que Jesus fazia era peixe, era pescador, era mar. Por quê? Porque ele vivia numa vila de pescadores. Então, quando ele chama os apóstolos, ele fala, vem ser pescador de almas. Aí ele fala, sempre, ele fala, chamei pra pescar almas. E o mar, não sei o que lá. E o cristianismo era um peixe, o símbolo dos cristãos. Por quê? Porque o homem é o que ele produz. O homem é onde ele vive. Ele fala daquilo que ele é. Então, pra Marx, não dá pra pensar sem considerar o mundo real. A realidade material é que influencia o pensamento humano. Muito bem. E qual vai ser a ideia de Marx? Pra Marx, a história da humanidade é uma história de conflitos de classes, de luta de classes. Ele é aquele filósofo que vai entender que a história da humanidade é uma história de quem detém os meios de produção em conflito com quem vende o seu trabalho. Então, que detém os meios de produção e quem vende o trabalho. E ele vai entender que a humanidade só muda quando essas classes entram em conflito e mudam o trabalho. Então, a sociedade muda quando os modos de produção se modificam. Mas a luta entre quem detém os meios de produção e quem vende o seu trabalho, ela nunca deixa de existir. Deixa eu ir aqui pegando os tópicos pra que eu não perca nada. Ele concorda com o método dialético de Hegel. Ele entende que mais essa dialética pra Hegel se dá entre o empregado e o patrão. E ele vai mostrar que toda vez que o trabalho muda, ele vai chamar o trabalho de infraestrutura. Ele vai falar assim, ó. Existe a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura são os modos de produção e os modos de comércio. Isso é a infraestrutura. Toda vez que os modos de produção e as formas de comércio se modificam, elas vão modificar as superestruturas. E quais são as superestruturas? O direito, a filosofia, a religião e a arte. Então, ele entende que toda vez que muda o trabalho, essas áreas também mudam. A religião muda, a filosofia muda, a arte muda e o direito muda. Tanto é, e assim, e é importante dizer sobre Marx, é. Eu considero que nenhum filósofo teve tanto impacto sobre a vida moderna, sobre a vida real do que Marx. Mas, gostando você dele ou não, nenhum filósofo mudou tanto a história da humanidade. E olha que eu tenho filósofos que eu amo. Nietzsche é um filósofo que, quando a gente fala de comportamento humano, ele é fundamental. Sartre, Sócrates, Kant, são filósofos incríveis. Mas, com a vida prática, ninguém é tão impactante. É só você pensar que, hoje, o mundo ainda é dividido e polarizado em direitos. Não tem como. Nada, nada nessa vida, nada nessa vida, não tem a ver com isso. Eu tava, eu sempre falo pra vocês, vocês sabem que eu sou evangélico, né? E, assim, às vezes eu vejo, é muito comum o evangélico falar assim, não sou evangélico, tô falando deles porque eu também sou. Ah, eu não gosto muito de falar de política porque eu penso mais em Deus, eu não gosto de ficar falando de política porque isso não leva a nada. Nada, hoje, é mais politizado do que a igreja. Nada, hoje, é mais politizado do que o Covid-19. Nada, hoje, é mais politizado do que a luta contra o racismo. Então, assim, se você olhar a igreja, a igreja católica, é mais o Papa. O Papa é mais voltado e tem um pensamento mais de esquerda, por incrível que pareça. Se você assistiu o filme dos dois papas, assista, que você vai ver. Lia Paulo Freire, tinha trabalhos com pessoas pobres na Argentina. É um Papa meio canhoto. As igrejas evangélicas, hoje, quase todas alinhadas com o governo de direita. Então, assim, a igreja, hoje, é politizada. A Covid-19. As pessoas que não acreditam no estrago dessa doença, são mais as pessoas de direita. Aquelas que acreditam, são mais de esquerda. Ciência, terraplanismo, tem a ver com esquerda e direita. Então, assim, tudo, tudo hoje é polarizado. E essa polarização começa em Marx. Não tem como negar. Porque antes de Marx, tinham os socialistas utópicos. Mas Marx foi o filósofo que estruturou o pensamento comunista marxista. E aí, depois dele, vieram todas as graduações. Porque, como eu já disse pra vocês também em outras aulas, nem todo mundo que é de esquerda é comunista e nem todo mundo que é de direita é fascista. Nós temos uma série de níveis hoje, né? E tudo é dinâmico, né? E ontem, o que era de direita pode ser esquerda e vice-versa. A gente pode aqui conversar aulas, aulas sobre isso. Hoje, a Globo é de esquerda, né? Considerada comunista. E a gente sabe que a Globo foi fundamental no golpe contra o impeachment da Dilma. Então, assim, as coisas são dinâmicas, tá? E falar de esquerda e direita não é fazer um juízo de valor. Dizendo que todo mundo que é de direita é bom ou é ruim. E todo mundo que é de esquerda é bom ou é ruim, tá? Eu estou falando que existe hoje uma separação muito séria. E esse cachorro aí deve ser de direita. Não sei, porque ele não está querendo deixar eu falar. Então, eu acho que ele é um cachorro de direita. Vocês estão ouvindo aí? Espero que não esteja atrapalhando vocês. Estão ouvindo ou não? Estão atrapalhando ou não? É de direita, certo? É de direita, certo? Ó, vamos lá. O que podemos falar de Marx aqui? Muito bem. Marx vai falar muito do capitalismo. O que é o capitalismo? É um sistema de governo baseado no acúmulo de capital. A partir do comércio de mercadorias. O trabalhador produz, é atribuído um valor a esse produto, esse produto é comercializado e alguém ganha com isso. E aí, nesse processo, Marx vai identificar uma série de elementos. O primeiro, a mais-valia. O que é a mais-valia? O trabalhador vende o seu trabalho, mas existe uma diferença entre o tempo que o trabalhador trabalha, o que ele ganha e o valor do produto que ele produz. Ou seja, o patrão, ele atribui um valor àquela mercadoria que deveria pagar o funcionário, mas esse valor é a mais do que é pago pelo funcionário. Mas, para isso ficar mais claro, e como a gente não vai ter tempo de estudar, eu já expliquei isso inúmeras vezes, é o valor excedente do trabalho de um operário. Aquilo que ele não recebe por aquilo, ou seja, aquilo que não é reconhecido no valor que foi atribuído no que ele faz. Isso a gente chama de mais-valia. Existe o fetiche da mercadoria. O que é o fetiche da mercadoria? A conta é muito rápida. Você produz, só que você produz mais do que as pessoas podem consumir. Aquilo que é produzido tem um tempo durável, de duração. Se as pessoas comprarem o produto, por exemplo, eu compro o celular e eu usar o tempo que ele dura, eu não vou precisar de um celular durante uns 3, 4 anos. Mas o que fazer com aquilo que é produzido, que vai continuar sendo produzido pela Apple? Então, existe a propaganda. E qual é o papel da propaganda? Gerar em você uma necessidade que não existe de você consumir aquilo que você não precisa. E aí, criar o fetiche. O que é o fetiche? É o fetiche. Gente, se vocês quiserem falar, pode falar, tá? É que eu ouço baixinho, às vezes eu vou falando por cima de vocês. Só para manifestar que eu paro aqui, até porque para não ficar chato. Esse fetiche da mercadoria, ele é colocado para a gente o dia inteiro. Eu estou aqui fazendo coisas aqui, daqui a pouco aparece um opato aqui de alguma coisa que eu não preciso. Eu estava vendo... Sei que todo mundo já passou por isso, né, cara? É muito louco, porque acho que Marx ia ficar assim, loucaço de ver a internet, né, cara? E o cara nem viu, por isso que ele é poderoso. Porque, ó, você olha lá, xícara. Mano, não para de aparecer xícara de todos os tipos para você, de todos os valores, até que você compra essa xícara. Então, assim, aquilo vai te gerando uma necessidade que é o que move o capitalismo. Só que Marx, olha só, cara, é impressionante. Ele previu um colapso do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo tem uma hora que ele vai produzir, 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 mas ele explora o funcionário, o funcionário não tem dinheiro para comprar, cada vez menos gente compra, daqui a pouco está produzindo o que as pessoas compram. Aí a mercadoria vai emperrar. Isso aconteceu em 1929, muito depois de Marx. E isso acontece de tempos em tempos. A pandemia trouxe um colapso... Oi? A pandemia trouxe um colapso para o capitalismo. As pessoas, algumas pessoas têm dinheiro, mas não tem o que comprar. Ou outras pessoas tinham dinheiro e não tem mais. Né? Então, assim, as coisas produzidas ficam ali. Ninguém compra, as firmas fecham e ocorre um colapso. Mas Marx já previa que, de tempos em tempos, o capitalismo passava por um colapso. Marx também vai falar desse sistema de... Ah, não estou dando tempo aqui. Esse sistema de... Como se diz? De mudança do trabalho. Então, se você vê na página 63, você tem lá... Ele faz um panorama do processo de modificação do trabalho. O primeiro estágio de trabalho do homem foi o tribal. Em que a propriedade comum, sobre as coisas, o uso da terra e nós... Depois o estágio escravagista, que já é um estágio de exploração. Que depois se esgota, né? Porque chega uma hora que a escravidão, como a gente está vendo lá... Outra coisa também. Como a escravidão tem a ver com o que Marx falou, né? Tem uma hora que o escravo já não é mais necessário. Quando eu... Todo o suco do escravo, eu não tenho mais nada. Por quê? Porque o escravo não compra. Então, a escravidão não acabou porque as pessoas começaram a ter dó do negro. Acabou porque vem a Revolução Industrial, o auge do capitalismo. E eu preciso de gente que compre. Então, eu tenho um segmento que não compra, que é o escravo. Quando eu liberto ele, eu estou introduzindo ele no mercado consumidor. Então, é muito fácil. É só você ver qual país foi o que mais incentivou o fim da escravidão. A Inglaterra, que era o auge e o berço da Revolução Industrial. Aí, depois do escravismo, veio o sistema feudal, que é o sistema de escravidão, né? Era um sistema de escravidão, porque o agricultor tinha uma parte muito pequena e o processo era um processo de endividamento, que é muito parecido com o que a gente chama hoje de trabalho análogo à escravidão, que tem muitas partes ainda mais áreas rurais e subdesenvolvidas. Aí, a gente tem o estágio do capitalismo, que é onde Marx nasce e estuda a sociedade. Então, Marx vai viver toda essa ebulição do processo da Revolução Industrial. Ele vai ver como as pessoas trabalham horas a fio, como ganham pouco, como vivem em condições subhumanas e como a burguesia se desenvolve e cresce. E o conceito de burguesia surge lá no final do feudalismo, com os burgueses que moravam nos burgos, próximos aos feudos e faziam comércio. Então, a palavra burguesia vem daí da ideia de quem ganha dinheiro com as transações comerciais. Aí, Marx analisa a burguesia industrial, comercial, financeira, enfim. E aí, depois de fazer todo esse panorama do capitalismo, que é assim, ter um impacto no mundo econômico tremendo, né? Marx, ele é... Botou o caô aqui, tá de... deixei ele de fora. Um impacto tremendo na economia, na política. Mas aí, essa parte que vem agora é a parte que gera as grandes polêmicas, né? Em relação a Marx, que é a solução que ele entende que poderia resolver o problema do capitalismo, que é a ditadura do proletariado. Então, quando Marx diz que esse conflito de classes só terminaria quando o proletariado, o operário, tomasse os meios de produção e dividisse isso de uma forma igual, é aí que vem o grande problema, que é o marxismo, né? Ou seja, a ideia do comunismo e do socialismo. No primeiro momento, isso deveria ser feito pelo Estado, né? Que é o socialismo. E depois, o sistema realmente consolidado, que seria o comunismo, onde o proletariado administraria, a partir de cooperativas, esses, como eu posso dizer, o resultado, a renda, né? O lucro, o capital. Porque o funcionário tem direito, o operário tem direito sobre o que ele produz, né? Esse, o comunismo em si, ele vai ter uma série de vertentes, né? Ele vai passar por uma série de transformações, mas o fato é que o leste europeu, a Revolução Russa, vai representar uma quantidade muito grande de países que vão adotar ou vão ser adotados pelo comunismo, né? Porque também a ditadura do proletariado já diz, é uma ditadura, né? E o comunismo, ou o socialismo, ele nunca foi usado exatamente como o Marx devia, né? A gente tem Trotsky, aí tem Lenin, aí Stalin, que é o que vai conseguir consolidar realmente ali na Rússia, na União Soviética, o comunismo, e vai implantar uma ditadura que não vai aceitar oposição nenhuma, vai perseguir, matar todos os seus opositores. A gente tem em Cuba também um sistema socialista, né? Pra falar aqui nas Américas, um sistema socialista que assustou muita gente, porque o medo dos países pobres da América do Sul adotarem o socialismo sempre foi muito grande por conta da experiência cubana. Mas o fato é que na década de 60, 70, houve uma polarização muito grande, muito grande, a chamada Guerra Fria. Depois nós tivemos a redemocratização de vários países do leste europeu, o fim da União Soviética, mas ainda muitos países têm no seu governo orientação socialista. Caramba! Eu acho que eu falei tudo. E eu falei demais já. Alguém tem alguma dúvida? Não, acho que não. Quem ficou na sala acordado, tem alguma dúvida ou não? A dúvida eu não tenho não. Tudo certo? Não tem dúvida nenhuma. Certinho. É muito diferente estudar o comunismo pela filosofia e pela sociologia. O que a gente fez aqui agora foi a visão filosófica do marxismo. Por quê? Que eu adoro, assim, porque eu acho legal saber de onde veio a ideia do marxismo, né? Hoje o marxismo é usado de uma forma muito sensacionalista, né? Cuidado com a invasão comunista. Você pensar em... da desigualdade social não faz de você um comunista, né? Mas deveria. Então, então, Maria, quando você pensa na palavra comunista de um conceito puro, sim. Mas quando você pensa no comunismo como ele se estabeleceu, talvez não. Por exemplo, em nenhum país o comunismo se estabeleceu sem uma ditadura. É, de fato. E quando... E quem é? Pode falar. Por conta disso que se construiu uma imagem muito errônea e que as pessoas temem muito. Sim. Mas... É mais uma questão de procurar saber sobre e estudar. Porque aí você até, às vezes, fala, nossa, medo desse bagulho de comunismo. Mas, na real, você se identifica muito quando você vê as meselas sociais. E aí... É isso. Mas é importante dizer que Marx também falou de uma ditadura do proletariado. Ele entendia que ser uma revolução era impossível mudar o panorama. Então, assim, a ditadura, a revolução, está, sim, no pacote do comunismo. O que eu acho que pode ser discutido é... Hoje, esse conceito também é dinâmico. Por exemplo, eu me considero uma pessoa de esquerda, mas eu sou... Eu sou para a democracia. Eu acho que... A gente pode ter um governo social democrata. A gente pode ser um progressista. Eu não sei se... Eu estou aqui no direito e estou falando isso, porque não é o assunto. Mas é só para a gente mudar para trazer um pouquinho de... O... Eu não acho que hoje cabe um... Um... Sistema, um regime comunista. Eu acho que já não cabe mais. Só se fosse uma revolução mundial. Porque, né? Assim, o comunismo, ele fica em... Em coisas que eu acho que a gente não consegue mais voltar. Mas eu acho que... É... O fim da desigualdade social é urgente. É urgente. E a pandemia mostrou isso muito. Hoje, ontem, mil trezentos e poucas pessoas morreram. e, com certeza, a maioria dessas pessoas é pobre e preto. Né? Porque são as pessoas... E graças a Deus que a gente tem um SUS. Porque nos Estados Unidos, a mortandade de pretos e pobres tem sido enorme. Porque lá não tem SUS. Quem já foi lá, vocês sabem disso. A conta que vem depois que você cai para fazer um band-aid no hospital é gigantesca. Nós ainda temos o SUS. então, assim, hoje tem esse... Vai dar hora que a gente... Hoje, não se discute mais o liberalismo econômico. Se discute que o governo, sim, o Estado, sim, tem que interferir na economia. Porque se não interferir no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas vão morrer de fome. Não é com 600 reais por mês que a gente vai resolver o problema do país. Hoje, o ideal seria as pessoas estarem todas em casa. Hoje não, né? Há dois meses atrás. Todos em casa e o Estado sustentando todo mundo. Porque a gente sustentou o Estado por 500 anos, caramba. Por que o Estado hoje não pode sustentar a gente? Mas essa visão liberal de Estado mínimo, Estado mínimo, está aí. O que deu? Então, assim, você vê o valor de um pensador pela maneira como ele consegue prever e o que Marx falou, pouquíssimas coisas podem ser refutadas. Gente, gostando ou não. talvez, como eu sempre digo, se discutir o caminho que ele entendeu que seria dar solução. Mas a análise econômica, filosófica e sociológica de Marx é fundamental para dizer o mínimo. Pessoas, eu estou pensando aqui só para não dizer que eu não passei nada, página 64 acho que está de bom tamanho, não está? Manda foto no grupo. O que vocês acham? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então, está. Só para a gente não falar que não... para não dizer que eu não falei de flores, página 64. Manda foto por onde? Pelo Clézunca, eu vou por atividade lá que eu não fiz. Ah, beleza. Eu nunca sei para onde a minha aula vai, né, Isabela? Você sabe que bagulho aqui... Eu não sei Fuseca Pagodinho deixa a vida nos levar. Eu sou um estoico, né, Alice? Eu sou um... Eu sou uma mescla, eu sou um cristão estoico, de esquerda, existencialista. Eu sou... Ai, professor, você é uma anomalia genética. Eu sou, eu adorei quando você falou isso, Maria. Eu não esqueci mais, eu sou uma anomalia. É isso. Por isso, eu tenho um lugar no mundo, porque eu sou uma anomalia. Eu não sou bem-vindo nem pelos meus irmãos, nem pelos meus camaradas. Completamente isolado. Essa ficou bonita, hein? Eu sou rejeitado pelos meus irmãos, de fé, e sou rejeitado pelos meus camaradas. Eu sou uma anomalia. Ainda sou... Você vê, ó, ainda sou palmiteiro. Eita, mano! Não sei se... Todo pá de militante racista e cascou a branca. Eu te falo, eu sou uma vergonha, cara. A vergonha da profissão em todos os anos. Ai, caramba! E tá tudo gravando isso aí. Vai pro mundo. Maravilha, né? Uns 200 anos, alguém acha? Já pensou? Eu vou ser mandado embora por... Como o Sócrates. Vou ser condenado à morte por corromper os jogos. Não, é o ponto de intersecção de todas as vertentes do mundo, de qualquer coisa. Mas prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. Como é que é? Formada sobre tudo. Formada sobre tudo. É isso. Olha, quase que não sai, hein? Mas já doido. Tanta coisa que eu falei, eu já não sei o que eu tô falando aqui. Meu cérebro já... Tendo referência de não sabe de onde. É. Meus queridos... Pô, mas dava pra render mais aula, hein? Dava pra render, né? Ah, dá, mas é que... Tonto. É aquilo, né, meu? Eu já tô tonto aqui. Você sabe que eu falo assim, você cansa mais? Acho que você fala muito, assim, não tem aluno pra chamar atenção. Não tem... É, pois é. Não tem nada pra fazer. Aí você vai falando, cara. Poxa, chega a hora que o cérebro vai dando uma tontura, assim. Mas eu consegui convencer todo mundo a virar de esquerda aí, não. Acho que não. Ah, eu já... Quando eu vejo a Alice, eu vejo a sua mãe às vezes nas reuniões e falo, coitada, ela mal sabe. Quem é a dela? Essa marxista... Estalinista. Não tem nem como descrever, né, professor? Feminista... Mas deixa eu... Eu vou parar porque eu tô... Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Mas deixa eu... Obrigado.